Marque 2, Marque 1, Marque 2 que zombi 1, Marque 2, Marque 1, Marque 2 que zombi 1, Marque 2, Marque 1, Marque 2 que zombi Não matar a xinha nem cruia, wei Não o culo selo nem cruia, wei Fila com mais pedras nem cruia, wei É o nega morena azul nem cruia, wei Não matar a xinha nem cruia, wei Marque 2, Marque 2 que zombi Fila com mais pedras nem cruia, wei Fila com mais pedras nem cruia, wei Não matar a xinha nem cruia, wei N Bruno Sinto Reis Fila com mais pedras nem cruia, wei Fila com mais pedras nem cruia, wei Fila com mais pedras nem cruia, wei Uh, cuia Hey, Nee, J Ande que o diabo é Ande que o diabo é Desde que saíste da minha vida Desde que tu saíste da minha vida O quadro queimou, a luz do prédio passou Pernando o carro furou E o Mano Mingo vai cor 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 Ai, ai, amor Nesse eu confiei Só que você não voltou E o tempo ficou Cadê meu amor? Cadê meu amor? Cadê meu amor? Cadê meu amor? Ai, ai, eu sei Eu sei quem não merece Só sofrer desse jeito Viver nesse tormento Ai, ai, amor É tanto arrependimento Que nem cabe no tempo A dor desse momento Eu sei quem não merece Eu sei você e brincando Eu sei quem não merece Obrigado.